Olá, nosso curso sobre avaliação de usabilidade está entrando na etapa final. Lembra que no início do curso, quando eu estava falando da definição de usabilidade da ISO 924111, eu havia dito que iria começar falando apenas sobre eficiência e eficácia, porque essas podem ser variáveis que podem ser quantificadas? Lembra que eu havia dito que deixaria satisfação por último, porque é um aspecto muito subjetivo da experiência do usuário com o produto? Bem, chegou a hora de estudarmos essa variável da avaliação de usabilidade, que vem ganhando merecida atenção da comunidade de profissionais e acadêmicos da área de interação homem-máquina. Finalmente admitimos que não basta ser funcional, fácil de usar, fácil de aprender. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ser agradável, tem que ser prazeroso, tem que ser bonito. Mas como a gente avalia isso? Como podemos avaliar se o nosso instrumento de medida reflete a satisfação do usuário? Para que possamos avaliar se o método que escolhemos para realizar a medição está adequado, é fundamental que a gente saiba definir com a maior precisão possível o que estamos querendo avaliar. Por exemplo, se acreditamos que as emoções podem ser identificadas e quantificadas, o nosso método de observação e os nossos instrumentos de medida devem refletir essas concepções teóricas. Por isso, o nosso passo seguinte deve ser identificar marcos teóricos no estudo da emoção. Uma satisfação é uma emoção ou uma expressão de afeto? Essas duas palavras, emoção e afeto, têm causado grande confusão na literatura científica, porque eles são usados por alguns autores para denotar duas classes diferentes de fenômenos, enquanto outros usam essas palavras como sinônimos. A gente encontra na literatura uma distinção entre essas palavras. Afeto é uma referência a sentimentos difusos, como se a gente não conseguisse explicar muito bem o que está sentindo. Também se vê afeto sendo usado como um termo geral para qualquer coisa que tenha a ver com sentimentos, um vocábulo neutro. Emoção refere-se a sentimentos que são uma resposta a um evento específico. São estados discretos e fáceis de identificar, como raiva, medo, tristeza, desgosto, felicidade. Segundo Karen Quigley, não existe uma definição amplamente aceita sobre o que é emoção. Às vezes, os autores descrevem emoção como pacotes coordenados de experiências, de mudanças fisiológicas e comportamento. Ela define emoção da seguinte forma. Assim, quando alguém fala em emoção, quer dizer que o sujeito invocou conhecimento específico para comunicar o seu estado. Porque eu posso não conseguir definir claramente o que eu estou sentindo, mas eu sei quando eu estou com raiva, medo, etc. Nessa perspectiva, emoções necessariamente envolvem uma mudança no afeto, ao passo que mudanças no afeto nem sempre se transformam em emoções. Isso significa que para fazer alegações sobre emoção, é necessário garantir que os resultados da medição reflitam mais do que mudanças na valência, positivo ou negativo, ou no grau de excitação. E como será que poderíamos avaliar isso?